Pô, mano, não tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. Eu tô muito curioso sobre como que eles fizeram essa música. Pelo que eu vi, eles soltaram essa prévia, né? E eles soltaram o vídeo de perfil de cada membro. Um tá com duas aqui, ó. Mindy, Daniele, Herin, Raim... Porra, é muito difícil falar esse nome. E Rani, né? E a gente vai ver a versão de cada membro pra música. Cara, isso aqui é o hype, pô. Isso aqui é muito foda. É inacreditável o que o Niu Jins tá fazendo, né? Hoje não tem vídeo do Niu Jins, mas... Mas amanhã já vai ter o lançamento do terceiro single. Cara, a gente vai acompanhar todo o calendário do grupo aqui nas lives, tá? A gente vai ver ele se apresentando em Music Bank. A gente vai ver tudo. Tudo. Tá legal? Tudo. Tudo, 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 tudo. Bora. Hype Boy, segunda música e segundo single do Niu Jins. Sim. Novos Jins. Não sei. Toro. Onde você está? O que há de errado? Eu mandei uma mensagem para... Ih! Rapaz! Cavalo! Porra, simplesmente o vai dar namoro do Haskell Musical, né? Da adolescência. Simplesmente, mano. Inacreditável. Meu Deus, calma! Calma, crianças! Você gosta tanto dele? Por que você gosta dele? Como é isso? Responder a Mindy. Você não comprou algo para... Ah, é o cara. O cara é um pêssego. Pêssego? Maracujá? Sei lá o que ele é. O que você conseguiu é o aniversário do... Do Troy Bolton, né? Do Basquete Boy ali está chegando. Limão! Obrigado. Acabei de perder uma aposta. Não tente me arrumar com limão. Me arrumar com o quê? Porra, é muito rápido o chat. Me arrumar com aquela dançarina? Não sei se a adaptação está certa, né? Não entendi. É... É o... Ele é simplesmente fofo. Você não gosta de ninguém? Quem é a desinteressada? Que pariu, hein, mano? Eu estou muito triste. Essa conversa está muito difícil. Apenas encontre alguém como eu. Acha que ele escolheu o meu coração, mas você sabe que eu escolhi o dele? Ah, isso é muito fofo, né, cara? Ouça seu coração, quem será? É chocolate? Puta que pariu, cara. Dita mais na moral aí, esses jovens de hoje em dia, mano. É chocolate menta para mim? Sabe? Eu não entendo a linguagem jovem hoje. Não entendi esse diálogo. Ih! A Rani e a Daniele gostam do mesmo cara? E elas estão de boa? Gostei da esportiva. E aí, qual vai ser a ordem? O tema separou uma ordem aqui pra gente. Vamos conhecer a música? A gente vai ouvir a música quatro vezes seguidas? É isso? Primeiro pro último é o que faz sentido? E tá na ordem, o tema fez tudo certinho? Vou confiar no meu editor. Ah, começa pela que mais me chamou a atenção. Tá dando foda do cara? É ele! É ele! Ele é o Limão! Minha gente linda, né? Ué, mudou o cara do Limão! Caralho, mudou! Ela pintou o cabelo pra combinar... Pô, eu pausei. A gente tá imerso na Lori. Ela pintou a unha de verde pra combinar com o cabelo dele? Caralho! E ele pintou o cabelo, né? Porra, cuzão do caralho. Cadê? Vou tocar um pouquinho mais a qualidade aqui do MV. Já tá no marco. A estética de antes dos anos 2000 que tem nesse grupo. E que o Stranger Things popularizou, né? É, porra, muito foda. Não sei se é isso. Essa música é bem diferente da Attention, né? Limão Boy! Pô, cara. Sem querer meter o Vitor metaforando aqui. Mas eu vou tentar, né? Será que esse momento aqui é uma... Cara, a gente vai ouvir essa música quatro vezes. Fiquem tranquilos. É... Será que isso é uma representação dela se aventurando em algo desconhecido? Sei que pode parecer só um limão, né? Mas ela fica encarando o limão, assim, com certo receio. A gente sabe que botar um limão na boca é... É uma quebra de expectativa, né? É só um beijo? Ela tá treinando beijo no limão? É que dá uma piscadela, né? Dá um... Tá legal? E aí, família? Essa música salva ali. Eu botei no back, né? Essa não? É que a gente passou pra caralho. Mas, por enquanto, a tension me chama mais atenção. Vai, essa música é boa, tá? Tem muita cena que se repete na visão de cada. Presta atenção. Vou fazer o possível. No próximo vídeo eu não vou pausar tanto, não. É que eu tava... Tava empolgado na... Na história, né, cara? Pô, o boy da... Dela, eu não sei o nome dela. É bonitinho, pô. Pô, vou fazer... Vou fazer o Tinder aqui, mano. Vou fazer a avaliação dos garotos. Foda-se. Esse vídeo é em dupla porque elas gostam do mesmo garoto, né? Pô, surpreende vocês? Um grupo de K-pop falar tão abertamente sobre relacionamentos? Numa indústria que é tão... Não pode namorar. É proibido. É muito louco, né? Eu não vi ninguém falando sobre isso, mas... Pô, é muito louco. É muito louco. O cabelo dela tá lindo nesse vídeo, né? Cara, eu gostei dessa rivalidade. Deveria? Só o mundozinho, né? Quando a música muda aí é muito legal, cara. Quase todo o grupo de K-pop canta sobre namoro e meninos. É meio que hipocrisia, elas não poderem namorar. Aí você foi preciso, hein? Aí você foi preciso. Você tem toda a razão, cara. Vingança! Ela tá dando mó merda, né? Eu estou no nível acima. Ela disse. Vai pra trás! Cara, muito foda a dança mesmo, né? Que foca essa garota, né? Ah, da esquerda. Não que a outra não seja, né? Cara, são crianças. Elas são todas fofinhas, velho. A amizade maior que boy foi o que aconteceu. Vamos ver. Cara, esse é eletrozinho no final, né? Ah, eu gostei da música. Prefiro a Tension. Mas é uma música que entraria muito na minha playlist. Foi isso pra vocês também, né? Foi uma música forte. Não superou a Tension, não que precise superar. Mas, porra, vocês gostaram? Eu gostei. Não gostei mais que a Tension. Mas eu gostei. Parece que a gente tá vendo um mini drama, né, cara? É muito legal, cara. Ah, esse é o boy magia de a Tension. Pra mim, superou. Eu vi poucas pessoas. Eu acho que é consciência que a Tension é melhor. Mas. Mas eu vi algumas pessoas falando que preferiram essa. Como vocês lêem no chat. Pra mim, superou. Melhor que a Tension. Eu preferi essa aí. Chega dessa legenda, né? Olha isso, cara. Cara, essa mudança é muito forte. A Tension é mais uma ainda pra mim. Com a Tension me faz a vontade de sair andando. Começa a tocar o beatzinho. Eu já comecei. Porra. Música Música O que é isso? Elas são muito diferentes umas das outras, tá muito louco. Eu prestei mais atenção na música do que no vídeo. A vibe em verão muito presente nos NBs também, né? A gente não falou sobre o verão em momento nenhum. Que é uma vibe muito diferente da do verão que a gente viu na Coreia, né? Mas... Eu não prestei tanta atenção nesse MV. Eu prestei mais atenção na música. Cara, isso é muito louco, mano. É o que o Febo falou, né? Tipo, os MVs eles valorizam muito as integrantes individualmente. E isso é muito bom pro início, cara. Pra gente já ir conhecendo as membros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? , é isso? É isso. E o que é isso? O que é isso? É muito importante que a música é diferente Mas ela tem a mesma vibe do grupo Que chamou a nossa atenção Eu não decolho o rosto da Rany ainda Eu não decolho o rosto da Rany ainda Eu não decolho o rosto da Rany ainda Não tem problema, não tem problema Eu só quero que você 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 O garoto parece que resiste, velho Ela não sabe o rosto dele, né? Ela tá conhecendo pela internet É a garota Ela tomou uma decepçãozinha, pô Ela achou que era um garoto Ela é uma garota, pô Ela ficou um pouco triste Não tem problema Ela gostou? Vocês acham que ela gostou? Ela toma só o zale né Ela gosta Ela fica envergonhada né cara Ela fez a carinha de tipo o que e depois tá bom né Caralho eu tô felicidade pura apenas por caramba mano Sério eu tô muito animado com esse grupo cara muito animado mesmo Rapaziada a semana toda menos segunda e sexta tem live lá na roxinha A gente faz live todo dia aí batendo papo sempre sobre kpop Então dá uma chance que a gente se esforça muito aqui no canal pra vocês chegarem lá Um beijo